Bom dia, bom dia meu pessoal, vamos aí fazer essa linda visita na Feira Livre do Canapí Alagoas. Vai ser um pernambucano, você que está aí acompanhando o Pernambucano, se inscreve, assenta aí o dedo no joinha, compartilha e comenta. E aquele forte abraço aí para todos vocês, tá beleza? É isso aí meu povo, vai ter abraço, fica aí no aguardo que tem abraço hoje para a galera que está aí participando do canal do Médio Supernambucano. Hoje eu vou mostrar aqui a Feira Livre do Canapí Alagoas, bem movimentada a feira aqui do Canapí Alagoas. Vamos aí conferir os preços das mercadorias, aquele forte abraço para a Preá, que ele não veio hoje, né? Preá, aquele forte abraço para a Preá. Para você que quer tomar aquele caldo de Mocotó, estão todos convidados para vir aqui na Banca do Médio Supernambucano. Vou mostrar a vocês agora aí a delícia do caldo do Mocotó. É isso aí, você que viu esse vídeo. Venha para cá, venha para cá conferir esse vídeo, meu povo. Aí eu sei de especial para o rei Manoel, Manoel Adelena marcando presença aqui, me auxiliando nessa jornada aqui de hoje. Vamos pessoal, vamos aqui apresentar a Feira do Canapí Alagoas para todos vocês. E vai ter, já mandei um abraço aí para lá, né? Vai ter mais abraço, pessoal. Vamos, vamos para a Feira do Canapí Alagoas, né, Matinho? Bom dia, Matinho. Está gostando da feira? Na hora, a feira é boa, né? Um pouquinho. O que tinha já gastei tudo. É a mercadoria, está mais barata, está mais caro. Rapaz, está um pouco mais caro, né? É o fazendeiro sem gado. Valeu, Matinho, obrigado. Vamos para a Feira do Canapí Alagoas, viu? Vão aí apreciando, vocês vão... Vocês vão agora curtir aí um pouco da Feira Livre do Canapí. Aquele forte abraço. Aquele forte abraço. Divaldo. Cunhado de Dão, né? Que está aí. Divaldo que está localizado aí em Santo André, São Paulo. Aquele forte abraço. Do meu São Pernambucano. João Neto. João Neto localizado aí em Francisco Morato. São Paulo está aí nos acompanhando, dando aquele like e sempre participando dos vídeos, né? Aquele forte abraço aí para vocês dois. E com fé em Deus, nos próximos vídeos vai ter mais abraço. Eu estou agora, comecei a anotar para mim não esquecer, né? Então vamos para a Feira. Aqui tem vendedor animado, tem vendedor alegre. Aqui tem vendedor animado. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos segurar aí. Ficar à vontade, né? Bora chegando para a loja, chega para a loja, chega para a loja, bora. Você é um vendedor de verdura. Verdura, de banana, de maçã, de uva, de tudo quanto for você imaginar, eu sou vendedor. Vamos lá, vamos começar lá de baixo, bora. Começar lá de baixo, só falta nele. Bora, bora, bora. Preço espetacular, só não sei os preços dessas outras. Mais aqui, 3 por 5, 4 por 5. Vamos lá, volta aí, volta aí. Aqui, aqui o vendedor. 3 por 5. E que bicho é essa aí? Essa manga aqui é rosa, manga rosa. Manga rosa. Essa bichona aqui é 4 por 5, manga espada, igual mel. Igual mel? Igual mel. Mamão, 4 reais. 4 reais, e a goiaba? 5 reais o quilo. O quento, 2 reais, 3 reais na verdade. E agora, a outra parte, a mulher com a galeguinha ali agora. A galeguinha aqui, você, bonitinha. O nome dela é Kelly. Bonitinha, viu? Olá, Kelly. Bonitinha. Quer sair não, Kelly? Não quer sair. Quer sair não, mas é uma beleza de pessoa. Quem quiser conhecer, chama ela no Instagram, Kelly, viu? Segue ela lá, viu? Segue ela lá. E aquela música lá? Ô, Kelly. Não conheço não. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, parceiro. Valeu, viu? É isso. Ó, não me segue se inscreve lá no meu canal também, no TikTok, viu? KF7. Ah, o teu canal lá, né? É. Beleza. Beleza, segue lá também. E aproveita pra seguir o Gordinho aí do YouTube. Isso aí, meu São Paulo Barbucano. Valeu aquele forte abraço, viu? Valeu pelo seu também. Aí, você, vamos pra feira. Bom dia, Chico. Ah, aqui, meu São Paulo Barbucano não pode deixar de passar e fazer aquele vídeo porque o nome dele é Erivaldo. Edvaldo, né? É com E ou com senha? Com E. É de Valdo. É Erivaldo. Caralho. Eu falo com quem mesmo? Erivaldo. Erivaldo, é. É o homem do abacaxi, viu? Nós estamos tupando na tinga sexta-feira, viu? Vamos. Uma carrada tá pronta em casa pra nós levar pra tupando na tinga. Fazer aquela maior promoção. Vamos botar um microfone pra lembrar o povão de lá, viu? E temos aqui abacaxi, quatro por dez. É pra encher a bolsa debaixo ali do pezinho de árvore ali, viu? É. Nós somos assim, nós bota pra atorar. Quem não aguentar, chora a medida toda. Valeu. Isso, nosso amigo Maíso. Agora se escondeu, deu quinta, sexta-feira. Meu amigo Maíso. Homem bruto. Eita, homem bruto. A gente vai agora aí na banca de seu Fernando da Banana. O homem que tem banana é sobrando. Muito bem. E a ponta virada. E a ponta virada. Vixe, nossa senhora. Vamos pra feira, meu povo. E aqui o homem vende camarão, né? Camarão de qualidade. De todos os preços. É aqui. Na Ferna do Canapim, Alagoas. Esse vídeo aí que vai ser visto mundialmente. Obrigado a cada um de vocês por estar participando aí dos vídeos do Maíso Pernambucano. Aqui tem um camarão diretamente da água doce. Você que quer deliciar, tomar aquela dose. Você que tá aí trevado. Você quer ficar animado, meu irmão. Compre um litro de pituita e tome com camarão. Você vai ficar animado. Vai desentrevar, né? E vai continuar vivendo a vida. Bom dia, filho de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje você tá trazendo um camarãozinho de qualidade e preço bom. É o litro, né? Pelo que eu tô vendo e observando, tem um grande e tem um pequeno. Aí cada um tem um preço diferente. Não, hoje eu tô vendendo tudo no mesmo preço. Então escolha o cliente. É, quem manda é o cliente hoje. Eu gosto de ver assim, hein? Quando o cliente manda. Ô, caba macho. Aqui eu falo com ele. Eu falo com quem, meu irmão? Damião. Damião das meninas? Não. Damião do camarão. É isso aí, Damião do camarão. É isso aí, Damião. Há quantos anos você tá mexendo no camarão? Tem muitos anos. Muitos anos. Tem, bastante. Ô, Damião, pode tá certo. Mais tarde a gente tomou uma dózinha, né? E comendo um camarãozinho. E não faz aquele vídeozinho pra só ver, né? É verdade, é verdade. E o litro tá saindo a quanto? O litro é 10 reais e o copinho é 5. O litro é 10 e o copinho é 5. Damião, né? Muito obrigado, Damião. Falta pra Damião do camarão, né? E você tá com medo? Beleza. Bom dia, piscidência. Eu tô falando com quem mesmo? É Marcelo de Areia. Marcelo de Areia, marcando presença. Marcelo, toda quarta-feira você vai marcar presença aqui, Marcelo? Toda quarta. Gastar o dinheiro, né? Ô, gastar o dinheiro. E aí, se você chega em casa com a mulher, chega sem nada? Ô, a mulher fica valente. Se você vai chegar sem nada, ainda mais dando dois passos pra trás e um pra frente. É, aí fica ruim, né? Marcelo. Marcelo das Areia. É, conhecido como Cana. Aquele forte abraço aqui pra Marcelo, conhecido como Cana, lá do Citarê, município de Canapê. Aquele forte abraço. Obrigadão, valeu? Valeu. E vamos dar o giro aqui na feira. O giro aqui na feira livre do Canapê. Tudo bom, com a atrasa na correria? Chega pra Lóia. O vídeo já vai pra nove minutos. Vamos girar aqui na feira. Vamos que vamos. Aqui tem camarão de qualidade, diretamente dos meninos lá de Itaíba, né? Aqui eu falo aqui. Bom dia, meu irmão. Fala o quê, hein? É isso aí, David Leão. 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 Ah, Leão o nome dele. Ô, Leão, meu irmão. Hoje morango de qualidade aqui pra Canapê, diretamente de Itaíba. Aí hoje... Cinco por dez, né? Isso. É a micha. Oito reais, morango prêmio aí. Primeira. Morango prêmio, né? Isso. Coisa boa, né, Leão? Mercadoria legal, né, velho? Leão, isso aqui é o... Mirtilo. 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 É real pra comer com farinha. Com farinha, hein? É. Isso aí. É isso aí. É cinco por dez. É quatro por dez. Aqui é azul, né? É azul, tudo sem sementes aí, ó. Mais doce do que o mel de Uruçul, né? É dez. É isso aí. É isso aí. Toda quarta, toda quarta. É mesmo, né? Toda quarta. É. Fornecedor, ele é o fornecedor. É o Danilo. Fornecedor, ele. Fornecedor. É isso aí. Valeu, aquele pata-brás, viu? Nada. Valeu, boas vezes aí. Vamos dar o giro. Vamos cuidar que a feira hoje tá animada, meu povo. Aqui o pessoal cobra, o pessoal passa, levando suas sacolinhas pra casa, né? Aqui não pode dar mole. Ali tem um vendedor ajeitando ali a banquinha dele que desatou através do vento, que o vento hoje tá pegado, né? O que o vento tá pegado? Ô, filho de Deus, eu tô falando com quem mesmo? Com o Genicinho. Genicinho, aquele pata-brás que tem os meninos que tão fora, né? Então, um para e outro em Aracaju. Aracaju, é três por cinco, é três por cinco. É, promoção. Vai acabar, né? Tá gostando da feira? Doce. E você? Gostando também. E o preço tá se conta bom? Tá bom, é o jeito, né? Eita, que eu tô aqui na banca de genicinho aqui. E o limão tá quanto? O limão é dois reais o pacotinho. Ô, coisa boa. Batatinha, três reais. Você tá bom? É mudo ele. É mudo, ele é mudo. Não pode falar com ele não, que ele é mudinho. É mudo, rapaz. É mudo, é. Vamos lá. E esses pacotinhos aqui? Tomate é três real, batatinha três, cibola três. Mamão, dois real. Manga. Há um real aí. Há um real, mano. Vem que tem, vem que tem. Aqui o preço é barato. Mangas é um real. Goiaba, o pacoto é quatro. Feira livre de canapê. Inivortano, preço de avista, barateira. Neta barateira. Um docinho de banana. Aqui eu falo com quem mesmo? Vem que tem, fala com o Neta. Neta. Do Galeto. Barateira. E tem mais o Torres Mil, viu? É dois real. Parado. Preço bom de se comprar. Venha, venha correndo, que aqui é o barraquinho da Neta. Um beijo para os meus meninos, nem no Pará e o outro em Aracaju. Te amo, meu amor. Te amo. Valeu. Galê, 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 galê. Quer falar ali. Que é, galê? Tudo bom, galê? Eita, galê. Vamos dar o giro. Na feira livre, aqui do... Fernando, não é, Fernando? Na feira livre, do canapê Alagoas, meu porro. É aqui marcando presença. O nome dele é Fernando. Diz ele que a banana dele é doce, vai até o sal da boca. Fernandão, bom dia, Fernandão. Adubado é comer aduinho no sul, a banana. Se não der para eu, dá para tu. E se não der para tu, dá para eu, que sou o dono. E o feitiço é bolinho, ó. E o afasto aqui, ó. Seu Fernando aqui na feira... Um é três de dois e cinco, ó. Um é três de dois e cinco. Seu Fernando na feira do canapê, há muitos anos aqui marcando presença. Um é três de dois e cinco. Seu Fernando há quantos... É da roça de titia, ela pronta de noite, tá vindo titia. Eita, há quantos anos na feira livre, senhor Fernando? Trinta anos. Trinta? Mas, rapaz, já os cabelos ficam brancos ou você... Rapaz, o cabelo é pretinho de nascença, ó. Ah, de nascença. É verdade, seu Fernando. A dúzia da banana tá saindo há quantos? Quanto, seu Fernando? É... Cinco de seis. Cinco de seis. Melancia de cinco e de seis reais. É. Três real. E essa melancia? Dois e cinco. Essa melancia? Melancia de sete, oito e cinco. E aqui fresquinho, né? É. Da roça de titia. Da roça de titia. Ela planta de noite? Ela planta de noite, nós vende de dia. Ei! O que ganha? Leva o afasto e leva a banana. É! O que ganha? Leva de dia? Nós planta de noite. Ela planta de noite, nós vende de dia. É, seu Fernando. Olha o quento verde aqui, ó. Dois e cinco, ó. Dois e cinco. Um é três e dois é cinco. Seu Fernando, muito obrigado e boa feira aí. Alô, e por você também um bom dia. E um bom dia, senhor Fernando. Aqui a gente vem participando da Feira Livre do Canapí Alagoas, meu pessoal. Vamos dar o giro. Já passei algumas informações de preço para vocês. Agora vamos dar aqui um giro. Para a gente finalizar. Está quietinho aí, né? Só na correria aí, banana aqui tem com força. Banana aqui tem com força, ó. Na barraca do senhor aqui tem banana com força, meu povo. Chega para cá, chega para a loja. Chega, chega. Vamos dar o giro. E aqui o negócio vem, viu? Bom dia, com a vendedora aqui de verdura. Marcando presença da Feira Livre do Canapí Alagoas. Não, com a... Meu pai. Chega, chega. Tem pepino aqui, tem mamão. Tem de tudo pouco, viu? Chega para cá. E aí, vó? Bom dia, vó. Tudo bom? Bom dia. Será a correria, vó? É só a correria, meu irmão. E a senhora está boia mesmo? Bom dia, meu irmão. Só sim. Graças a Deus. Trabalhando com saúde. Não tem coisa melhor, né? Vendendo as bananas as mulheres. E vendendo as bananas, coisa boa. Serve para os ossos e reumatismo. Irmão, monta a senhora até aí. A Feira Livre do Canapí Alagoas está bem movimentada. Faz daquele jeito, tá? E tá tendo uma cacaripunha. Vai lá, olha lá. Faz daquele jeito. Vai. E lá está chovendo muito, vovó? Está não, meu filho. Está não. Está seco. É tua, né? Essa banana? Não. É essa aqui, né? Eita, vó. Que assim mesmo. Ô, Givalve, vem trazendo aí vários tipos de verduras, legumes. Hoje está muito calma. Tá, para chover? Tá. Ó, esse aqui é teu. Não, não vai brincar não, viu? Vai, meu filho. Valeu, vó. Aqui o pessoal pelabucano vem marcando presença. Oi, Duvão. E você, paixão, desempregando feijãozinho aí. Bom dia. A barra do feijãozinho. A barra do feijãozinho. Aí está ajudando o vó, né? É, sim. Ajudando aqui a dibuiar. Toda a quadra eu estou aqui. É na macaxeira, no feijão. Todo jeito. Sempre está com a parte de resfri. É. A chuva vai vir logo até agora. É, meu filho. Está devagar, mas Deus é quem sabe, né? É mesmo. A gente só tem o que a gente merece. É verdade. É bom trabalho aí, viu? Obrigado. Você é o Manuel, é? É. Não é aquele forte abraço, o Manuel? É. A barra também está ali. Está devagarinho, né? É. E a senhora está gostando da vida? Está boa? Está bem, é? Graças a Deus, né? É. É mesmo. É isso. Que, de qualquer maneira, está meio devagar, viu? Está. É. Pronto, a gente está indo com saúde, está bem. Está bem. Não é verdade? Muito bem. Obrigada. Valeu, Manuel. Vamos, vamos para a feira livre aqui do Canapí Alagoas. Oi, bom dia. Aqui nós botamos a pegada. Ah, peguei você no frango. Está conversando aí, palestrando. É. Está conversando aí, olha. Vamos na geladinha de neve. E tu está bom mesmo? Onde você está? Só vendendo com ele. Boa. Preciso bacana. Está na promoção hoje. É três para o seu. Olha aí. Esse é o cabra da Matagrande. Isso é braço. Aqui veio, olha. Estou pisando na banana aqui. Vai sair da rua, né, Globo? Vai sair da Globo. Eita. Vai sair da Globo. Vou fazer aqui esse vídeo. Vou finalizar que já está com quase 20 minutos. Mais aqui um pouco do movimento da Feira Livre do Canapí Alagoas. Aquele forte abraço. Vai, cara, cara. Vai lá, mano. Eu vou finalizar aqui esse vídeo. Bom dia, filho de Deus. Bom dia, né, mas é fora do Inês. É, tá geral. Duas dúzas por cinco aqui, olha. É duas dúzas? Duas dúzas por cinco, né? Tá bom. Vou ir para lá. Vou ir para lá. Tchau, tchau, meu povo. Fica até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, meu povo. Ô, Thor. Ô, Thor. Ô, Thor. Bom dia, Thor. Vai fazer propaganda aí. Eu vou ganhar o que é com isso, mano. É, tá com a foto. Aí, tô, tá bravo, tô, tá bravo. E você? Oi, oi. O cara, ele nem fala o bicho. Olha a banana, é a banana. Fala um pau preto aqui, ó. Olha a banana aqui com fatura, meu povo. Aqui é assim, ó. É mesmo, é. Chega para a loja. Chega para a loja. Chega para a loja. Valeu, rapaz. Tchau, com mais. E você tá por aqui, né? É, vou gelar. Sai de boa aí, né? Vai na sua banca lá. Ah, vai mesmo. Tá gostando da feira? Tá gostando da feira de boa. Tá gostando da feira de boa? Tá bom demais, ó. Minha guest não pode, não. É, Jesus. Toda quarta aqui, né? Toda quarta-feira. Não posso perder, não. Aqui a gente tá mostrando a feira livre do Canapim Alagoas. É isso aí, pessoal. Você chegou até aqui. Assenta aí o dedo no like. Se inscreve, comenta, compartilha. E vamos pro vídeo. Feira do Canapim Alagoas. Isso aí. Fica todos com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Vou encerrar aqui esse vídeo. Eu já oito. Se Deus quiser, tem mais. Chega pra loja. Chega pra loja. Se Deus quiser. Não, calma. E aí. E hoje, a oito, tem mais, viu, o... O vídeo aqui. Sai na correria aí, né, negão? Sai na correria aí, né? Bota a pegada. Calma, vai. Aqui é o nosso São Pernambucano. Diretamente da Feira Livre do Canapim Alagoas. Vamos pra banca, vamos pra banca. Daqui a pouco. E aí, comadinho. E aí, comadinho. E aí, comadinho, tudo bom? Vamos, vamos voltar pra feira. Vamos trabalhar. E aí, comadinho, nós já estamos, lembra? Bom, beleza, pô. Cada um dando umas voltas aí na cidade. Tá de boa. Valeu. Vamos que vamos. Fica todos com Deus. Se inscreve, comenta, compartilha. E até a próxima. Valeu, meu povo. Então, foi um pouco da feira. Livre daqui, meu. Canapim Alagoas. E aí, comadinho. Tudo bom? Como é que está? Tá bom mesmo? Tá gostando da feira? Vem aí. Vai gastar o dinheiro. Não, vim arrecadar o dinheiro. Tá, meu pai, é filho. Arrecadar o dinheiro. É, sim. É, sim. Muito calor. Quinto. De mais da conta. É, depois de uma hora, eu quero tomar aquele mitão para refrescar parte. É, né? É. Até terminar aqui a chão. Eita, meu pai. Valeu, bom trabalho aí, viu? Obrigada. Você também. Aqui está o caba do morango. Ei, caba do morango. Ei, meu irmão. E a bocata está boa? Está boa. Está bom demais, graças a Deus. Tem que agradecer, né? Tem que agradecer, né? É, vai doer. É, vai doer. Fazendo chuvagem hoje, né? É, rapaz. E você está bom mesmo? Está, mais ou menos, graças a Deus. Você está correndo aí, né? É, o jeito. É, meu. Leva na mercadoria. É, levando a mercadoria ali para o carro. Fazer o quê, né? Tem que trabalhar. Trabalhar. E o sítio lá, como é que está? Está chuvido? Tem muita água? Rapaz, está chuvido, não. Está seco. É seco? Seco. É seco. Quem sabe? Por a temperatura é para churrer, né? Vai churrer. Deus quiser. O mais velho diz que quando as formigas estão saindo do buraco é para chover? Rapaz, isso aí é ditado que o povo fala, né? Mas ninguém sabe não, né? Valeu, obrigado. Formiga é saindo do buraco, do formigueiro, porque vai chover. Aqui também tem morango. É o morango prêmio, né? É o prêmio especial. Está oito e dez. Castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, castanha doce, brocos, uva, tâmara, kiwi, ameixa, maçã, peira. Isso é bem docinho, viu? É. Vou levar uma. Dez reais. Ei. Está morreu, vim direita. Está morreu? Beleza, só ouro. Vem na frente de manarim? Não, mata de canapia. Canapia? Já foi no Ceará? Não. Não sei nem onde é. Abamá. Eu estou pensando uma brincadeira. Olha isso. Castanha aqui, viu? Valeu, meu povo. Fica todos com Deus aqui. Aqui é o buraco do açougue. Ali é tonho de bolo. É assim que vai mostrando a feira livre do Canapia Alagoas. Então, tchau, tchau e até a próxima, tá? Valeu. É o finalzinho do vídeo. E aí, como é? Tudo bom? Vai, que é que dá. Aê, então pega ali, viu? Olha, olha quem está aqui. João Nero, é? Bom dia. Vem cá. Bom dia, meu platão. Como é que está? Não vou perder você, mas vou vivendo. Você está novo, né? Eu já estou no começo da idade, né? Aqui é a mulher de hoje, né? É? Aqui é a mulher de hoje. Veio, tá aí. E você? Pô, feira boa, né? Essa porta é dinheiro, né? Essa porta é dinheiro. Dinheiro, mas o que comprar tem, né? Rapaz, a previsão é assim, ó. Quebra coco no seco aí, ó. Aquele forte abraço, João Nero. Se Deus quiser, aquele forte abraço para o Iraque, Irã, para toda a galera, né, João Nero? É, graças a Deus, eu estou lá, né? Está o dia que Deus quiser, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. É. Manda um abraço para o Mussul. Tive lá essa noite, lá em Mussul. Era a resenha, mas Mussul. É, ô, Mussul, aquele forte abraço, Mussul. João Nero está aqui, mas eu, palestrando e conversando. Se deram umas dez horas lá. Foi. Ficado, Mussul. Depois, depois, viu? Está levado? Estou levado. Aguarda. Aguarda. Eu viajei para cá, para o Guazeiro do Patrício. Ah, é verdade. Aí, ele disse, vamos chegar, a gente resolve. Pode ver. Viu? Pode dizer que está chegando aqui, viu? Vai, João Nero. Obrigado, Aguarda. Um abraço. Tchau. João Nero é o nome dele. E aí, Manuel? Participando da feira ali, né, Manuel? E aí, Manuel? O que está chegando? Está bom mesmo? É, Maio São Pernambucano. A feira aqui está boa. Está a primeira qualidade. Bastante movimento. Estou gostando aqui da feira do Canapia Lagos. 33 anos de vida. Primeira vez que estou pisando aqui nessa cidade, hein? Cidade muito boa. Depois de 33 anos de idade, que é a idade que eu tenho. Eu nunca tinha vindo aqui. É, em janeiro. É, maravilhoso também, né? É nóis. E o senhor Aluísio é potência. O senhor Aluísio aqui vai a primeira qualidade. Verdade. Show de bola. Oi, falou. Com certeza. Daqui a pouco a gente gravar aí mais o senhor Aluísio aí um pouquinho aí. Oi, falou. Fica com Deus todos os inscritos aí. Um abraço aí. Curta o vídeo aí. Compartilha. E falou. Valeu. Falei, Guará. É Guará, é? Eita, aqui está bom. Oi, bom dia. Meu povo, que apareça agora no final de ano. Nós estamos aqui na virada do ano fazendo uma festa muito bonita aqui. Nosso lugar, Mata Grande. É, nossa festa aqui no nosso lugar é Nossa Senhora da Conceição. E dia 28 é a missa de vaqueiro. Vem a base dos mil vaqueiros fazer uma carreata. E vai ter aí rainha também. Eita. A rainha. Valeu, tua vida. É, e vai se achar em cima no voto. Vinha se tocar, canta lá suada. Deixa eu encerrar ali com... Aquela rua de rapariga. Eu vou encerrar ali com a senhora Luísa. Depois nós falamos tu vida aí. Viu? É isso aí, meu povo. Aquele forte abraço. Malsão, Pertabucano. Marcando presença. Aqui na Féu Livre. Oi, tudo bom? Bom dia, comadinho. Só gastando um dinheirinho aí, né? É. Fota abraço. O nome da tua irmã? Rosineide. Santa Catarina. Balneário Camboriú. Valeu, Rosineide. Aquele forte abraço. Ela que está sempre acompanhando. É sim, é sua fã. Diz que ele segue. E acompanha tudo da feira. Mas vem lá hoje, ó. Faz sim. Obrigado, eu. É isso aí, meu povo. E Junhão veio hoje pra feira. Oi, Junhão. Você está sumido. Ah, agora eu estou de volta. Estou de volta na rotina, viu? Estava tirando umas férias na beira da praia. Está queimado, né? É, queimado. Todo bronzeado. E então? Queimado é outro. Vamos ver o outro. Queimado é outro. Aqui é a feira do Canapim, meu povo. Ô, senhor Luiz, eu vou encerrar o vídeo. Olha o que eu mando a ver a tonalista. É, é, é. Aí eu vou encerrar aqui esse vídeo. Tudo está bom mesmo? Estou bom. Está tudo bem, moço. Está dando pra vender, está bom. Quanto você não foi pra ficar grosso? Agora aí eu não sei não. O tempo... Queimado é o tempo, né? É. Tá bom, eu não falo mais nada. Não é tão jeito não. É assim mesmo. Meu povo, meu povo. Dá o joinha. Assenta aí o dedo no like. Se inscreve, comenta, compartilha. E é isso aí, né? Um forte abraço a todos, viu? A todos um forte abraço. E tchau e até a próxima. Um forte abraço pra todos. É através de vocês que eu estou aqui fazendo esses vídeos. Através de vocês que estão acompanhando, estão assistindo, estão incentivando a gente a estar fazendo o vídeo, tá bom? Então não esqueça. Dá o joinha, meu povo. Dá o joinha. Ela chorou de amor. E aí, meu filho, as coisas boas? Vamos comprar uma cacheirinha, batata, chegue? Chegue, chegue, chegue. Tem um coitinho também, viu? Feijãozinho de corda, é barato. Ela chorou de amor. Chorou de amor. Chorinão, minha filha. Chorinão. Deixa eu comprar um coitinho da serra, chegue. O galê que está procurando um amor novo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Até a próxima.